Toda amarração, toda simpatia, tudo aquilo que passou na tua vida pra amarrar o teu futuro, eu desfaço agora. Toda inveja, palavra contrária, tudo aquilo que quer trazer propósitos que não são de Deus pra você e pros teus amados, eu declaro, não tem poder contra a tua vida, nem contra os teus amados. Tudo aquilo que está arquitatado pra te destruir, pra que impeça a tua prosperidade, todo roubo na saúde, todo roubo nas contas, todo roubo físico, todo aquele que se encosta em você pra fazer uso do teu suprimento. Hoje o Senhor tira do teu lado, eu coloco sobre a tua vida a palavra de Salmo 91. Mil vão cair ao teu lado, dez mil à tua direita, mas você não será atingido, Senhor. Te levanta dessa situação de dívida e muda a tua sorte. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém.